Música Vou te contar uma história. O fim de ano vai se aproximando e a gente começa a contar o tempo de um jeito diferente. Os dias que se somam trazem consigo o cansaço acumulado, o desgaste, o peso dos limites do corpo e da alma. É tempo de recorrer ao texto bíblico que na sua sabedoria milenar adverte e anuncia em forma de poesia. Há tempo para cada coisa e a vida tem um ritmo que é preciso saber respeitar. Todos nós, conscientemente ou não, vivemos esse ritmo da vida nas mínimas coisas que fazemos. Em tudo é possível perceber o lento caminhar das forças vitais que cumprem sua tarefa através dos milênios. É o que lemos no livro do Eclesiastes, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 8. Tudo tem seu tempo e há um momento oportuno para cada coisa sob o céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolhê-las. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O mundo que nos rodeia e invade renova-se a cada instante. Tudo em nós e à nossa volta faz parte de um mesmo ato cuja essência e objetivo é a vida. Em sua ânsia de viver e semear mais e mais vida. Ela, a vida, parece seguir um projeto maior que foge às nossas previsões, nossos temores, nossos sonhos. Mas, ao final de tudo, o que encontramos é sempre vida. Ela é a palavra final de algo que não tem fim. Por isso, em tudo há um sentimento contraditório de mudança e de permanência. A morte é uma farsa. Aquilo que parece ser um beco sem saída, o fim, nasce dali mil vidas e formas de viver e reviver numa busca alucinante por plenitude. A sabedoria humana, presente nas religiões, cada uma a seu modo, afirma isso o tempo todo. Nosso destino é a vida. E a vida em abundância. Há um movimento do todo na direção da perfeição, tão grande, tão imenso, que torna-se imperceptível para nós que caminhamos no seu bojo. Como a Terra, que gira pelo universo numa órbita fantástica e precisa, sabendo exatamente aonde quer chegar. Assim, a vida cumpre o seu papel e caminha. A natureza nos dá gratuitamente essa lição diária. O sol se põe, mergulhando no horizonte, na tranquila certeza de que só anoitece até meia-noite. Dali pra frente, a madrugada, já é um prenúncio de mais um dia que virá, dali a algumas horas, como se nada tivesse acontecido. A árvore que no outono se despoje das folhas parece morrer, mas na verdade está preparando-se silenciosamente em recolhimento de inverno para gerar as flores que farão a beleza da primavera e tornando-se fruto a fartura do verão. A vida não tem pressa e percorre diariamente os mesmos caminhos, sem perder o encanto, a novidade, a alegria. E a fé nos lança para além da dúvida. E lá, mais uma vez, na fé, encontramos a vida. Descobrimos então que a vida é mais porque Deus é mais. É maior que nossas interrogações. Mas só entende isso quem tem o coração de criança. Quem torna-se capaz de encantar-se e maravilhar-se com o soleno espetáculo que a vida, apesar das pequenas e grandes tragédias do cotidiano, insiste em nos oferecer todos os dias e de graça. Daqui a pouco, eu continuo a lhes contar essa história. Daqui a pouco, eu continuo a lhes contar.